Oi, com licença. Deixei um banho pronto pro senhor. Muito obrigada mesmo. Silph, vem por aqui. Beleza. O que que foi? Vai logo, senão vai pegar um resfriado. Vai, Silph. Você já tem idade pra fazer isso sozinho. Vai, tira o short também. Vai logo, tira isso. Vai pegar um resfriado. Para com isso. Na boa, isso é tão estranho assim pra você? O que que foi, Kikiá? Não é justo eu ser o único pelado aqui. Tá bom, você venceu. Prince, te enganei. Te peguei. O que eu vi naquele momento não foi uma pequena adaga igual a que eu tinha antes. Claro que não foi uma poderosa lança negra. O que devia estar lá, bom, não estava. E foi aquilo que me deixou paralisado. Na minha outra vida, eu fantasiava sobre isso através do monitor. Enquanto descabelava o palhaço até ele explodia em maquiagem branca no tecido da lona do Cirili. E aí Obrigado.